Rapaziada, presta atenção. Lápis, caneta, anota aí, tem muita coisa pra falar nesse vídeo, mas agora eu já darei todos os tópicos. 1. Nossa querida Cobblestone, muito próxima de voltar ao CSGO. 2. O mapa da Cobblestone já foi portado para a CS2. 3. Que no penúltimo Major, isso há menos de um ano, a Valve já nos deu indício da volta desse mapa tão querido. 4. Desenvolvedores foram pegos jogando uma possível versão da CS2 no CSGO. E o mais bizarro é que ela possivelmente já está no game, apenas em uma versão privada do game que ainda não foi liberada. 5. O amigo de um desenvolvedor vazou a data da CS2. E por último, como que a volta da Cobblestone pode me ferrar e ferrar várias outras pessoas aí no mundo. No meu caso, eu perderia no mínimo 40 mil dólares. Vem comigo que hoje eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo, 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Cachorro 1337.net, rapaziada, 6 tópicos aí. Eu poderia ter feito vídeos separados, um para cada tema. Eu vou separar esse vídeo em duas partes. Eu vou começar esse vídeo com aquilo que já foi confirmado, ou seja, que foi vazado, que temos provas. Por último, eu vou deixar aquilo que sim faz muito sentido, mas não há uma evidência concreta, tá ligado? Porque uma coisa é você tirar uma parada que vazou ali de dentro do CSGO, de dentro dos arquivos. Outra coisa é o fulano que falou pro Beltran... Que caiu no ovento da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana. Você falou pra fulano. Aí já tá ligado, né? Enfim. Cobblestone de volta ao jogo. Olha que notícia bacana. Quem começou a jogar CS de 2017 pra cá, provavelmente não sabe do que eu estou falando, mas... No dia 20 de abril de 2018, a Valve removeu de forma oficial a Cobblestone do jogo. A Cobblestone era o mapa lendário que marcou a história do CSGO, pra quem não lembra, o segundo Major brasileiro de 2016. Que a SK venceu ali a final contra a equipe da Liquid. O último mapa foi disputado na Cobblestone. A Cobblestone saiu de forma oficial do Map Pool pra dar vaga, né? Pra Dust 2, que tinha sido toda remodelada. A Valve fez uma outra versão do mapa, mas uma versão que ninguém aprovou, assim. A rapaziada não curtiu. E aí passou a ser um dos mapas mais ignorados do jogo. Ninguém queria jogar Cobble. Foi removida de forma oficial. E no último dia 29 de agosto... Mano, olha que loucura. Bem, basicamente, dataminers pegaram no flagra, desenvolvedores da Valve carregando esse arquivinho aqui para o game. D-Couble-S2. É importante lembrar que semanas atrás, vários outros mapas também foram carregados com essa mesma terminação S2. S2, que tudo indica significar Cersei 2. Então são os mapas sendo importados para Cersei 2. E isso daqui, rapaziada, não é especulação isso daqui. É algo certo. Os mapas estão sendo carregados para essa tal de S2, que pode ser Cersei 2. Como pode ser também Season 2, o que seria uma segunda temporada de CSGO. Enfim, é mais provável que seja realmente a Cersei 2. Independente de sendo a Cersei 2 ou uma temporada 2, não sabemos de que. A Cobblestone foi carregada antes dela. Short Dust, Overpass, Lake, Inferno, Italy e Shoots também já haviam sido carregados nessa versão S2. Então assim, quando eu vi isso, eu lembrei de duas coisinhas que a Valve nos mostrou indiretamente. Quando eu vi essa notícia, primeiro eu fiquei muito feliz, porque eu gosto do mapa. Eu quero que ele volte ao jogo, não só eu, como milhares de jogadores. E eu lembrei também de duas referências à Cobblestone em itens que foram lançados recentemente no CS. Bem, para começar, na cápsula especial 10 anos de CSGO, que foi lançada há pouco mais de duas semanas. Esse adesivo Fortaleza do Dragão, que mostra um castelo com o dragão da skin Dragon Lore, que está presente no mapa da Cobblestone. Mas até aí, ok, não quer dizer nada. Afinal, pô, é uma cápsula especial 10 anos de CSGO. E a Cobblestone marcou esses 10 anos de CSGO. Então, aqui eles não querem dizer nada, é só um item histórico, ok, faz sentido. Mas, no Major Stockholm 2021, Major vencido pela nave, aconteceu em novembro do ano passado. Os adesivos holográficos tinham ali uma ilustração familiar, que nunca havia sido aplicado em nenhum adesivo de Major. Inspecionando aqui, podemos ver o dragão da Cobblestone, o dragão da WP Dragon Lore, ali de fundo. O adesivo da Fúria fica mais explícito ainda, cara. É descarado. Mas, cachorro, ok, pegaram os desenvolvedores carregando a Cobblestone S2 para o game. Mas o que você falou no começo do vídeo? Que pegaram desenvolvedores jogando a CS2. Conta pra nós. Isso vazou, rapaziada, ontem, no dia 30 de agosto. Um cara conhecido e que tem um certo respeito aí na comunidade, o Aquarius. Responsável por revelar diversos testes com a CS2 e várias outras coisas que depois confirmaram no CS. Enfim, segundo ele, a versão 1.36.8.4 do jogo, que já tinha sido vazada como a versão utilizada por desenvolvedores da Valve, com mapas na nova engine, como um beta dessa CS2. Enfim, essa versão foi implementada no APP ID 730, que no caso é a aplicação convencional utilizada pelo público para jogar CSGO. Ou seja, a versão beta, privada, dos desenvolvedores, está agora no mesmo lugar onde o CSGO roda para nós, jogadores convencionais. E essa notícia chegou pouco tempo depois da notícia da CS2 sendo implementada ao game. O Aquarius revelou também que uma versão de backup do CSGO tinha sido feita, e ela foi sucedida para uma pequena atualização para ajustes no client. E isso basicamente explica, rapaziada, o porquê, nas últimas três semanas, o CS, do nada, ficar por mais de uma hora offline. O CS cai, fica uma hora off e volta ou com nenhuma atualização, ou com uma atualização muito pequenininha, né? Só para nos enganar, tipo, discos. Discos de música. Uma hora com o CS off para colocar discos de música. Ah! O Gabe Fowler, inclusive, vazou aqui. Uma imagem que mostra, inclusive, que os desenvolvedores, nessa versão, já estão testando a própria Cabostone na CS2. Mostra até o placar, 1x0. Ou seja, eles poderiam estar testando mecânicas da bomba, de movimentação, muita coisa. Mas fato é, estavam jogando a Cabostone na CS2, nessa versão privada, né? Que agora está, como posso dizer, muito próxima de nós. Esses são os fatos, coisas que vazaram. Agora vamos falar sobre aquelas especulações que podem ou não ser verdades, ou por ser uma possibilidade remota, ou então por não ter nenhuma evidência. Vamos começar por aquela que não tem nenhuma evidência. Data de lançamento da CS2, que, segundo o arroba Bruno0357, Bruno Oliveira, a data de lançamento acontecerá no dia 20 de setembro. Ele tuitou o seguinte, CS2, novidades. A data de lançamento da CS2 no CSGO foi revelada. Consegui informações sobre a data de lançamento através de um programador do próprio CSGO. O dia de lançamento da CS2 e da nova operação... Até então, ninguém tinha falado de nova operação junto da CS2, mas enfim. Segundo ele, será no dia 20 de setembro. Consegui mais informações, porém, por questões de segurança, tanto para mim, como para o programador, não poderei revelar muito mais informações. Porém, se tudo correr como esperado, será bem provável que dia 20 de setembro seja o dia da grande atualização. E aí eu vi esse tweet e eu respondi. Eu falei assim, ó, conte-me mais. E ele falou o seguinte, Eu consegui falar diretamente com um dos desenvolvedores do CSGO. E ele me falou que terá muitas novidades. Na verdade, já sou amigo dele faz tempo. Por segurança, não irei poder informar quem foi que me falou. Mas sim, esta informação é real. Aí ele completou ali, ó. Pode ser que o Major afete um pouco a data de lançamento da CS2. Porém, dia 20, terá sim uma nova operação. Então, aqui ele falou que a CS2 vem dia 20 de setembro, mas o Major pode atrasar um pouco. Porém, a operação é confirmada, não tem como não vir. Ele até colocou uma possível print aqui da conversa que ele teve com o desenvolvedor. Um cara que respondeu. Já faz uns 3 anos que eu ouço a história de CS2. Vai vir, blá, 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 blá. E até agora nada. Só os hackers que para cada um que dá detect surgem mais 5 novos. E ele respondeu. Por falar em cheaters, terá também um novo sistema de anticheats. Bruno Oliveira. Ele falou também que será lançada uma versão beta, onde as pessoas da CS2 não poderão jogar com as da CS1. Um cara comentou. Fonte, Arial 12. Não é pra zoar. E ele respondeu. Pior que eu já estava esperando um comentário desse tipo. Mas relaxa. Não falta tanto tempo assim pra você ver que eu tinha razão. Um cara perguntou. Será? E ele respondeu. Se a atualização não sair, podem me xingar depois. Eu acho que esse meme aqui resumiu nesse momento. 20 de setembro. Ó. 20 de setembro cai numa terça-feira. Que já é um ponto positivo. Grandes atualizações acontecem ou segunda. Terça é sempre muito provável. É quando tem a manutenção semanal da Steam. Então é o momento ideal pra já implementarem grandes atualizações ao game. E 20 de setembro é um pouco antes da última operação que foi lançada. A Operação Arptite é do dia 22 de setembro de 2021. Então completaria um ano aí. É importante lembrar que ter uma operação esse ano é quase confirmado. Porque desde 2019 a Bob tem lançado uma operação por ano. Tivemos em novembro de 2019 a operação tenha fragmentada. Em dezembro de 2020 a operação presa quebrada. Em setembro do ano passado a Operação Arptite. Então esse ano é provável que teremos uma operação. E mano, assim, eu tô mostrando isso pra vocês. Porém eu já disse. Não tem evidência nenhuma. O cara pode tá metendo um louco. Pode sim no Discord com os amigos falar. Eu vou meter um louco aqui no Twitter. Só pra aparecer no vídeo do cachorro. E eu posso ter sido o otário que caiu na dele. Burro! Mas enfim. Só o tempo dirá. Então iremos esperar até dia 20 de setembro. Para saber se iremos endeusar o Bruno. Ou pegar a mãe. E agora vamos falar sobre uma possibilidade remota. E que eu admito que me preocupa um pouco. Mas investir em CS é isso. É correr riscos. E correr risco demais. Seguinte. Vamos tirar a Cersei 2 de lado. Vamos falar só sobre a Cobblestone. Até porque. Assim. Você pode não acreditar em Cersei 2. Mas acreditar em Cobblestone é fácil. É normal o mapa sair do CS e voltar muito tempo depois. Rotação de mapas acontece toda hora. A Cobblestone é um mapa lendário. Que tá muito tempo já longe. Pode voltar. Se a Cobblestone volta para o jogo. E tempo depois. Ela entra no Map Pool competitivo. Ou seja. Ela vai para ser jogada em Major. Em torneios oficiais. A coleção de skins do mapa da Cobblestone. Pode voltar. Basta a coleção voltar a estar disponível. A Dragon Lore. Faz parte da coleção da Cobblestone. Se a Cobblestone volta. Sabemos. Por conta das últimas operações. Que hoje. Quando uma operação nova é lançada. O drop de item raro. É muito mais facilitado. Não é à toa. Que a Dragon Lore. Mesmo sendo lançada em uma operação. De julho de 2014. Hoje. No mundo. Existem 6.500. Tem várias banidas. Então esse número é menor. Enfim. A AWP Desert Hydra. Que foi lançada o ano passado. Não faz nem um ano. Já existem mais de 10.000. Se a Cobblestone volta. E a Valve não atualiza a coleção de skins. O que é pouco provável. Porque a Valve tem atualizado a coleção de skins de todos os mapas. A Desert Hydra por exemplo. Ela é da segunda coleção de skins da Mirage. Que foi atualizada o ano passado. Quando a operação chegou. Aconteceu com o mapa da Dust. Da Train. Da Vertigo. Da Inferno. Da Nuke. Os mapas que as coleções não foram atualizadas. Cobblestone. Overpass. Mapa da Cache. Se não estou enganado. Enfim. E acho que só. Aqueles mapas que ninguém ligue também. Tipo Office. Enfim. Eu acho que se chega uma nova Cobblestone. E vem com uma nova coleção de skins. E né. Muito provavelmente. Uma nova skin Dragon Lore. Uma Desert Eagle Dragon Lore. Uma K Dragon Lore. Uma M4A4. Provável. Agora. Essa Valve mete o louco. E volta a Cobblestone. Volta a coleção de skins. Mantendo a Dragon Lore. A Dragon Lore terá o drop muito mais facilitado. E aí o preço dela. Que hoje. É de 8.500 dólares. Uma Factory New. Vai para tipo. 1.500 dólares. No máximo assim. Estourando. Eu que tenho a Dragon Lore. Top 1 mundial. De float 0.00001337. Essa skin. A última parte que eu recebi. Foi de 40.000 dólares. Cara. Se ficasse em 10.000 dólares. Estava bom. Então espero que. Espero sim que a Cobblestone volte. Mas que a coleção seja atualizada. Se não meu amigo. Estou ferrado. E se você está torcendo para eu me ferrar. Você ainda vai se ferrar muito. Porque mano. Torcer pela desgraça dos outros. É sacanagem. Não dá. Mas fato é. Caso a coleção seja atualizada. A nova skin Dragon Lore. Não terá o mesmo preço de uma WP Dragon Lore. Nem perto. Porque o drop será muito mais facilitado. Isso é algo que a Valve vem fazendo de propósito. Já falei sobre aqui no canal. Para a Valve não vale a pena nenhuma skin. Custar mais de 7 mil reais. Por quê? Porque aí ela é comercializada fora da Steam. E fora da Steam ela não ganha comissão. É isso. Você não vê ninguém vendendo Dragon Lore na Steam. Por quê? Porque. Pô. Não. É muito caro. Não tem nem como vender pelo valor. Porque realmente vale. Vem de fora. E aí a Valve não fica com nada. Então a Valve está lançando skins mais baratas. Entendeu? Para que elas sejam comercializadas na Steam. E ela pega a parte dela. Não entendi foi nada. Mas é isso guys. Comenta aí. O que vocês acham disso tudo? O que pode ser esse S2? Para mim. Ou é Sers 2. Ou é Season 2. Caso seja Season 2. O que seria uma Season 2? Não. Não tem sentido mano. É Sers 2 pai. Mano. Pode me dar hate. Pode me xingar. Mas quando ela sair. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Tamo junto guys. Se inscrevam no canal. Todos os dias. Dois vídeos novos. Esse é o Coutinho Contudo de qualidade. Relacionado a esse joguinho que eu tanto amo. Se inscrevam no canal. Façam parte da família. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Coutinho 137. Fá. E aí